É que de favela te fala, né? Ah! No baile do Manutel eu faço uma proposta abusada É no quarto de motel ou no bico da quebrada Que eu vou te tacar o peru, o jeito se acabar na vara Que eu vou te tacar o peru, o jeito se acabar na vara Nessa noite eu tô pro crime, as bandida ficam agamadas Quem gosta de fumar maconha, de comer piranha Enquanto eu boto nela, dá na dona, traga a pasta De fumar maconha, de comer piranha Enquanto eu boto nela, dá na dona, traga a pasta De fumar maconha, de comer piranha Enquanto eu boto nela, dá na dona, traga a pôr No baile do manupéu eu faço uma proposta abusada É no quarto de motel ou no beco da quebrada Que eu vou te tacar o piru hoje, se acabar na vara Que eu vou te tacar o piru hoje, se acabar na vara Essa noite eu tô por quem mais bandida fica gamada Quem gosta de fumar maconha, de comer piranha Enquanto eu boto nela, dá na dona, traga a pasta De fumar maconha, de comer piranha Enquanto eu boto nela, dá na dona, traga a pasta De fumar maconha, de comer piranha Enquanto eu boto nela, dá na dona, traga a pasta Enquanto eu boto nela, traga a pasta Chau 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 chau